Bom, vamos lá, vamos trabalhar agora de propósito empresarial. Lembrando que, se você gosta do conteúdo que você está vendo, dá uma clicada no joinha, clica em inscrever-se, clica no sino para você ser notificado das nossas atualizações. O tema de hoje é propósito empresarial. Já falei bastante de propósito pessoal, profissional. O que isso diferencia quando a gente está falando do empresarial? Bom, o empresarial vai trabalhar uma linguagem diferente, simplesmente porque você tem um empreendedor e tem pessoas que vão trabalhar com ele. A gente chama, numa linguagem chique, de stakeholders, são parceiros, são pessoas que vão te ajudar a concretizar esse objetivo. E aí você precisa também de algumas ferramentas diferentes. Quando a gente trabalha no nível pessoal, no nível profissional, a gente trabalha com propósito, visão, desculpa, propósito, valores e tarefas realizadoras. Quando a gente trabalha no âmbito empresarial, a gente define propósito, a gente define os valores, define o objetivo grande, cabeludo e audacioso e uma descrição vívida de quando esse objetivo grande, cabeludo e audacioso seja atingido. Então a gente tem aqui dois cenários diferentes que são aplicados ou para o âmbito empresarial ou para o âmbito pessoal. Eles são diferentes, a pegada é outra. E para você definir o teu propósito empresarial, a gente segue uma linha que é descrita nos livros do Jim Collins e também em alguns artigos em inglês, onde ele cita as empresas que ele avaliou dentro desses livros e traz exemplos práticos. A gente também descreve o objetivo grande, cabeludo, audacioso, a descrição vívida, os propósitos, os valores da global. Então é importante para você ter uma visão mais clara, mais nítida de onde você quer chegar e como você quer chegar. Espero ter ajudado e te aguardo no próximo vídeo.